O tempo para o nosso arquiteto no programa de hoje é tudo bem bom. Não adianta ter a vida marcada com o tempo se você não traz no corpo as marcas de Jesus. Não vale a pena ter a riqueza das almas próprias se você não adivine com o próximo. Não adianta ter a vida debaixo do braço se você não anda com ela no coração. Não adianta dar esgola aos pobres se você esperar algo em troca. Assim como também não adianta pedir perdão a Deus se você não tem dor ao próximo. Não adianta pregar que Jesus está vivo se você não vive o que prega. Assim como também não adianta resistir a espetáculo de Deus se você não resistir a esse lado social. Não adianta esperar ver o futuro se você plantou tempestades no passado. E perda é que não adianta fazer palavras ou ser palavras de filosofia se você não tem a sabedoria da palavra. Não adianta ser palavras de filosofia se você não resistir a espetáculo de Deus se você não resistir a espetáculo de Deus. Não adianta ser palavras de filosofia se você não resistir a espetáculo de Deus se você não resistir a espetáculo de Deus. Primeiro que ser cristão não significa espírito da religião de Cristo. Três palavras que a gente presta oportunidade de ser cristão é buscar viver uma vida que limita o próprio Cristo. que o que é feito o próprio Cristo, a referência maior e o existente a ser pedido e a ser espetáculo de Deus. Agora muitas pessoas é dar a um lugar de religião. Se uma vez me perguntaram algumas pessoas, olha, por que é que você é desta religião? Por que você está aqui, nem os outros de religião, mas geralmente você pergunta para o pessoal, por que é que você é desta religião? Eu aprendi assim, e por isso eu aprendi assim, e por isso eu aprendi sobre que ela não tem alguma condição para ela mesma do porquê ela fez aquela religião. É uma questão de tradição tradicional, ou seja, ela herdou uma tradição religiosa e continua passando esta tradição adiante. Eu aprendi muitas pessoas que entendem assim, vindo embaixo de uma tradição religiosa, mas nem para elas, não viajando na ideia de por que realmente estão, obedecem àquela religião. É mais comumente a história daquela mulher que fazia carne picadinha. E um dia alguém chegou pra ela e perguntou assim, por que é que você faz carne, toda picadinha? Quando a Kirsten aí compreendia uma mulher, dizia, a mãe parceira e ajudava lá na cozinha. Achava que ficava legal, não quer que ela gostasse, não quer que ela gostasse, não quer que ela faça assim. Mas, o que eu disse a minha mãe parceira? Aí eles falaram a mãe daquela que estava ficando pra ela e falou, olha, a sua filha pode ficar de carne. E disse, aprendeu com você como é que você faz ficar de carne. Eu falava, eu também descobriu um pouquinho, eu assim como ela também via a minha mãe picando a carne, que achava interessante e como estava ficando de carne. Aí foram mais além, foram na avó da primeira mãe da segunda e perguntaram pra ela. Por que meus pais, carne picadinha? Sinceramente, nunca parei pra pensar. Eu não sei porque a minha mãe também fazia carne picadinha. E não sei porque a minha filha aprendeu, a minha neta aprendeu com a minha filha. Todos nós faziam carne picadinha, mas porque eu não sei não. Aí foram lá meus avós, que é a avó da primeira, a avó da segunda e mãe da Kirsten. E perguntaram pra ela, por que elas foram fazer carne picadinha? As farras, as farras, as farras, as farras. Estou de costume que eu existia certa ocasião. Porque ela é casa, nós tínhamos umas panelas e elas eram muito pequenas. E a carne chegava, tipo, grandes pedaços, não dava só um pedaço de carne inteiro aqui dentro da panela. Então, eu resolvi fazer a carne picadinha. Porque, primeiro, queria acomodar bem dentro da panela. Ficava muito fácil de fazer. E, por isso, porque eu dedicava a carne porque a minha panela era pequena. E, por isso, três gerações vaziam, quem sabe o que é vazio. A primeira das quatro gerações fazia por uma nação, de uma nação da panela. A sua panela era pequena. E, por isso, eu estou dizendo que, para fazer essa comparação, é uma questão religiosa. Muitas pessoas estão fazendo a carne picadinha. E, a mínima, os outros porque eles estão fazendo a carne picadinha. Sabe? Não tem um argumento que as convençam. E a nossa panelas não pode ser feita dessa forma. E ela não pode ser também baseada na experiência de que fazer um bem vai deixar uma situação privilegiada por Deus. O cristão mesmo não é verdade. Aliás, fazer o bem não é vantagem. É misturado para viver em cima de uma para um cristão e nem um pouco para uma cristã como um cristão. Não. Fazer o bem faz parte da natureza cristã. Isso é diferente. Falando em fazer parte da natureza, que eu coloquei também aqui, essa figura de linguagem, não é? Por exemplo, para uma laranja, você acha que há alguma coisa que tem que é uma laranja e produzir uma laranja? Não. A pessoa não faz isso nenhuma. A natureza é da natureza. Uma laranja é uma proposta de laranja. Escreveria se você chegasse uma laranja e guardasse uma mão nela. Aí a coisa estaria. Errado, não é verdade? Mas, laranja é uma proposta de laranja? Nenhuma verdade está na sua natureza. Como na natureza do cristão está o fazer o bem? E a Bíblia até diz que nós devemos fazer o bem. E o que a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem, e o que a Bíblia diz que a Bíblia não saiba. Algumas pessoas perceberam e aprenderam dentro do sistema religioso, em que foram estradas criadas, que elas precisam fazer o bem para alcançar na relação com Deus alguma condição melhor, ou até acreditando na reencarnação. E nós, cristãos evangélicos, e cremos na Bíblia e naquilo que a Bíblia diz, cremos não na reencarnação, mas na ressurreição mesmo. Porque se Cristo é o nosso modelo maior, se Cristo é o nosso reservo maior, nós podemos acreditar com toda certeza que a ressurreição, se ela é bíblica, porque Cristo ressuscitou. E a Bíblia não mostra a reencarnação de Cristo, mostra a reencarnação, a reencarnação não. Isso a Bíblia fala da ressurreição. Portanto, algumas pessoas acreditam que, para terem dentro dessa crença da reencarnação, alguma vida melhor na frente, elas precisam fazer o bem aqui agora, não. Eu não vou importar isso para mim, primeiro. Segundo, fazer isso é fazer uma batalha com Deus. E Deus diz, não age dessa maneira. E aliás, Deus seria injusto se Ele me avaliasse pelo bem que eu faço. Deus seria injusto. Eu digo, do ponto de vista até econômico mesmo, e desse bem material que o Senhor disse, não é? Eu digo, do bem do atalho subindo, se eu não. Não tem material. Imagine só uma pessoa que não tem recursos, está passando bem. Como é que ela tem carinho? Não tem que ser injusto. Não é verdade? Então, pelo menos do ponto de vista material, como por exemplo, é rico, comprar os equipamentos básicos, os circuitos, sair pelas barrigadas, custos do carro, tudo isso é bacana, tudo isso é trabalho de ruptura, tudo isso deve ser feito, mas isso não pode ser sem pontuação, para determar ou para medir o nível da nossa relação com Deus. de forma real. Aliás, o apóstolo Paulo já deixou isso muito claro quando, nas portas capas dos poderes, ele diz que, ainda que ele veste o corpo dele para ser privado, se não houvesse amor, isso não valeria de nada. Se eu pegasse todos os meus peitos, distribuísse entre os pobres, e não tivesse amor nisso, isso não valeria absolutamente nada. Na verdade, o que Deus era tudo isso, é o amor. E que amor é esse? É esse amor ensinado por Cristo Jesus. É esse amor acima de qualquer interesse. É esse amor que ama para ver os resultados. não espera ver os resultados para a alma. E esse amor também não trabalha com a marcanha, não trabalha com a droga, não. Ele tem que estar acima, sabe? Acima do meu interesse pessoal em, de alguma forma, melhorar a performance do meu relacionamento com Deus, tentando cobrir as coisas que conseguirem isso. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Então, se você tiver que escolher com Deus, uma vida em relacionamento com Deus, uma vida religiosa, isso pode viver com a vida em relacionamento com Deus. Amém? A palavra será de boa, eu compartilho com outros. E chegou o nosso momento de oração. Quando eu posso decorar comigo, se você quiser, coloca as suas mãos na minha e vamos falar com Deus. As igrejas do Pai, se você quiser, vai fornecer as igrejas do Pai com Deus, vai fornecer a nossa vida do Pai, e fiz o momento em que Deus olhou-nos para aqueles que estão ao meio do mesmo que os cívicos em relação a nossa igrejação, que a gente tem que olhar e incluir os todos ao nosso coração da Pai, e que o nosso Lido, a Cristina é uma boa vaga dos morreres, e os dos quais que estão colocados, e que, no céu, a gente tem que olhar para as respostas, como a gente tem que olhar, a sua vez para aqueles que estão por esses anos. Deus te abençoe.